A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes da abertura oficial deste trabalho, nós queremos dar ou passar para a igreja e os amados amigos a nossa agenda dos nossos trabalhos da semana. E de já estamos convidando todos vocês a compartilhar conosco, participando dos trabalhos do Senhor. Nós estaremos com uma atividade maravilhosa nesta semana, dando assim procedimento a este trabalho que Deus quer que nós façamos. Por isso, amados, vamos estar na casa de Deus para se louvar, para se trabalhar e estarmos aprendendo mais do Senhor. Ouça a nossa agenda. Amanhã será o dia de jejum e oração. Todo o povo do Senhor que possa participar e estão convidados a desafiar a outros a participarem do nosso trabalho de oração e de jejum amanhã. Às 4 horas da tarde, o templo da igreja estará aberto para todos estarem aqui agradecendo a Deus pelas vitórias, por tudo quanto o Senhor tem lhes dado e pedindo ao Senhor bênçãos e mais bênçãos para as nossas vidas. Quarta-feira, nós estaremos aqui na igreja vários casamentos, casamentos sim, então todos vocês estão convidados a estar em uma festa semelhante a de hoje, participando de vários casamentos que serão realizados aqui na nossa igreja quarta-feira, com membros da igreja, para que fique melhor entendido o orar. À tarde de quinta-feira, todos vocês estão convidados a participar deste batismo, em que teremos um número aproximado de 100 pessoas se batizando naquele dia maravilhoso. Sexta-feira, dia 31, é posse da nova diretoria. É dia de concraternização e nós temos uma boa programação e convidamos todos vocês a estar diante desta concraternização conosco no dia 31, a sexta-feira é realizado este trabalho. Que Deus nos abençoe e que estejamos diante desta semana com este vigor para assim fazermos o trabalho do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos colocar em pé, vamos dizer para o Senhor que Ele é bom e que a misericórdia do Senhor dura para sempre e a irmã Cláudia vai orar ao Senhor, agradecendo a Ele este dia maravilhoso que Deus tem nos dado para que estamos na casa do Senhor. Ó Deus, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para anunciar ao Deus o verdadeiro Natal nas nossas vidas, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração agir, ó Pai. Então vamos posse, Senhor, da glória de vidas transformadas, vidas edificadas e vidas salvas para o louvor da Tua glória. Abençoa, ó Pai, toda esta programação, pois nós estamos aqui para Te louvar, Te adorar e engrandecer o Teu Santo nome. Nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo e assim, ó Pai, nós abençoamos todo o povo de Deus aqui presente em Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar em mãos. Vamos ler a Palavra de Deus em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao verso 25. Mateus 18, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25.